Praticamente a todo momento a gente tem vagas abertas aqui na V4 Company em busca de novos colaboradores para compor o nosso time e garantir o nosso crescimento. Hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre como é trabalhar na V4 Company. Um dos primeiros aspectos mais importantes que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum candidato, com algum parceiro, é que a V4 precisa ser um meio para esse indivíduo atingir seus próprios objetivos. A gente costuma dizer que não é o tipo de negócio aonde você vem para ser usado, vamos dizer assim, aonde você está ali para ajudar alguém a atingir os seus objetivos individuais. Mas sim você tem que encontrar na empresa o caminho para atingir os seus objetivos. Assim a gente alinhando as expectativas de cada um, a gente consegue trabalhar com gosto no negócio. Embalizador para esses aspectos é o nosso manual de conduta e cultura, aonde a gente coloca nele o que a gente chama de motivos para ação. O que nos faz estar aqui para construir esse negócio? Tem vários deles aqui na parede, estilizados, junto com o papel da primeira vez que eu escrevi esses motivos para ação. E a gente fala que esses são alguns dos aspectos que a pessoa tem que querer na vida dela, para que ela veja sentido estar junto com a gente. Alinhando isso, a gente acredita que a convivência vai ficar muito melhor e não vai ser só mais um trabalho por um trabalho. Outro aspecto muito importante junto a isso é o nosso programa de Stock Option. A gente acredita que para alguém trabalhar como dono, como muitas pessoas falam que a gente precisa trabalhar como dono, ela precisa ter a chance de pelo menos ganhar com o dono se ela fizer o que tem que ser feito. Eu me inspirei muito no modelo que o Jorge Paulo Leman fez. Hoje o Beto Sucupira, o Marcel Telles, sócios do Jorge Paulo Leman começaram a trabalhar com ele anos atrás lá no Banco Garantia. São sócios do negócio do Jorge Paulo Leman hoje. Ou a própria XP Investimento, que se eu não me engano tem uns 400 sócios do negócio. Esses 400 sócios com certeza trabalham como dono por ter uma participação como dono. Esse sistema basicamente funciona da seguinte maneira. No D0, quando a pessoa entra para trabalhar na V4, ela assina um contrato de trabalho conforme a negociação, seja qual for, com um indivíduo, seja um estado, um contrário de trabalho, o que for. Depois de um ano prestando esse serviço, trabalhando junto à V4, a gente faz uma avaliação dos resultados que ela trouxe. Se ela atingiu alguns QPIs que a gente determina, como o primeiro deles é ter esse um ano junto com a gente, depois é ter sido três vezes o melhor na metodologia de gestão de metas que a gente utiliza aqui na V4, que se chama OQRs, a gente concede o direito dessa pessoa poder se tornar sócio. Aí a gente avalia entre os sócios já atuais do negócio e traz uma porcentagem via um contrato de vesting com esse indivíduo. Aí ele tem mais um tempo ali para provar o seu trabalho junto com a gente e aí concretizar a sua participação societária junto conosco, assinar o nosso acordo de sócios e o nosso contrato social e, de fato, estar na sociedade. Esse valor que é atribuído ao indivíduo, ele tende a mudar ao longo do tempo. A gente hoje tem cinco sócios além de mim. Eu comecei o negócio sozinho, na cozinha da casa da mãe, na periferia aqui do Rio Grande do Sul, e ao longo do tempo fui dando sociedade para colaboradores, para estagiários. Esses puderam comprar mais e hoje compõem o nosso corpo societário com diferentes porcentagens dentre eles. Isso vai ser negociado com cada indivíduo nessa oportunidade de assinar o contrato de vesting. Em relação à remuneração, função, a gente varia bastante isso com cada cargo do nosso negócio. Hoje a gente tem muitas diferentes funções, seja venda, seja produção de conteúdo, nosso marketing administrativo. Então isso varia muito. Cada cargo, cada pessoa, cada tipo de contrato de trabalho, a gente negocia com o indivíduo para que ele, assim, faça sentido a remuneração para as suas atribuições, sua experiência prévia. A gente abre uma janela trimestral, a cada quarta, para renegociar essa remuneração e a cada ano a gente tende a avaliar essa questão do stock option. Outra coisa importante que a gente procura sempre ter é algum tipo de remuneração variável para todo mundo no dia a dia. Algumas funções é mais difícil de estabelecer, outras são mais fáceis, como no caso das vendas. Mas a gente sempre tenta trazer esse estímulo de remuneração imediata, caso o indivíduo consiga cumprir o que se combinou de cumprir, né? Cumprir os seus objetivos dentro da organização. Junto ao nosso manual de conduta e cultura, que eu citei anteriormente, que tem nossos motivos para a ação, ele também compõe algumas atitudes que a gente espera de quem trabalha com a V4 Company. Uma delas é ser empreendedor. Como eu acabei de falar, o objetivo da pessoa que vem para a V4, quando a gente está selecionando, a gente não está selecionando um funcionário, um colaborador. A gente está selecionando um possível sócio ali na frente. E a gente espera que todo mundo tenha esse objetivo em comum aqui dentro. Junto a isso, a gente tem outros aspectos que a gente presta pelos nossos colaboradores, como não cumpra horários, cumpra metas. É uma das nossas atitudes que a gente tem ali. Então a gente não cobra nenhum tipo de horário, não cobra aspectos desse gênero, porque a gente acha que isso não é a função da pessoa. A função da pessoa não é estar aqui 8 horas por dia, 6 horas por dia, 12 horas por dia. A função da pessoa é cumprir as suas metas, cumprir o que combinou, entregar os seus resultados, independente se ela faz isso em 16 ou em 6 horas. O máximo de liberdade possível que a gente possa trazer para os indivíduos é o que a gente tenta fazer dentro do possível. Além da V4 Company aqui na matriz, a gente tem mais de 80 escritórios, unidades franqueadas por todo o Brasil. Talvez você possa estar vendo esse vídeo para atuar junto com uma das unidades que a V4 tem aí pelo Brasil. As regras que a gente indica que a franquia siga são as mesmas que eu citei até aqui. Você tem que negociar junto com o franqueado, pois a responsabilidade dele de aderir a esse sistema ou não é da sua escolha. Então, converse com quem está te selecionando e espero que a gente possa vir a trabalhar junto. Eu sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. O nosso negócio é vender o seu. Eu sou Daniel Lippert. Eu sou Daniel Lippert. A CIDADE NO BRASIL